Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos netamente felizes por cada um de vocês que chegar aqui da igreja ou não, ou de outra igreja. E todos são muito bem-vindos nesta noite. Nós estamos comemorando os 50 anos do pastor Ricardo. É tão engraçado, né, que a gente é ensinado que tem que fazer uma espécie da idade, né? Mas chega uma hora e não dá, né? Tem que revelar, né? Meio século não é pouco, não é fraco, não, né? Tem que celebrar, tem que comemorar. Então, nós queremos que nesta noite você possa ter um bom tempo, né? Ouvindo a palavra de Deus que vai ser trazida daqui a pouco. E também tendo comunhão com os irmãos, conhecendo pessoas que estão aqui, que talvez ainda não teve oportunidade, né? E hoje eu me lembrei muito de uma propaganda. E eu me lembro de ter visto acho que umas duas vezes. A família preparava, né, uma surpresa para o pai, pelo dia dos pais. E eles ficavam pensando onde que eles iam pôr o presente. Eles tinham uma ideia muito nova. E põe o presente no porta-mala do carro. E o papai foi e vendeu o carro e chega feliz, contando para todo mundo que vendeu o carro. E hoje a gente se sentiu bem assim, né? Eu achava que estava tudo muito bem, né? E uma hora ele veio para mim e falou assim, porque eu tive que fazer uma festa hoje. Eu falei, não, a gente pode sair de noite, né? Mas quando foi umas duas e pouquinho da tarde, ele ia sair, não ia sair, ia sair, não ia sair. Quem conhece o Berto sabe, né? Para fazer a surpresa é isso. E esperava a voltadinha do pastor Ricardo e ele pôs, vai. E nessa de vai, não vai, vai, começam a chegar a cadeira, começam a chegar as coisas, né? E aí a gente tem que fazer o calor, né? Mas a gente está feliz mesmo assim, né? Por esse dia tão especial. E agora vai cantar mais, tá? Ainda vai cantar, mas eu queria abrir agora a oportunidade para o pastor Timothy falar um pouco a respeito do pouco que ele conhece, não um pouco, mas é muito, do pastor Ricardo. Depois o Jorge, vou pedir para o Jorge também. São duas pessoas que não são aqui da nossa igreja, mas certamente tem muito a agradecer ao nosso pastor Ricardo. Nós que somos aqui da igreja teremos a nossa oportunidade de falar também depois, mais para frente. Mas agora eu queria primeiramente pedir para o pastor Timothy, logo após, Jorge, vai pensar no meu tal. Boa noite, pastor. Obrigado. Eu não tinha ideia que eles podem me chamar. Mas vocês sabem, se você foi na igreja outra semana, eu posso gastar um tempo aqui falando com vocês, mas se eu estou falando com o pastor Ricardo, realmente eu posso falar um pouco. Eu conheci ele por causa do senhor mesmo, mas o pastor Ricardo tinha desejo de perfeiçoar a inglês dele. Ele já está tão bom, se eu estou falando as coisas em inglês, em casa ele apareceu, ele vai entender a conversação. Então não pode falar todas as coisas em frente dele sobre ele. Tem que... O pastor Ricardo é um aluno bom, ele normalmente faz tarefas sem muita disciplina no aula, ele é curioso, ele gosta muito de conhecimento, mas nossas conversas por mim, realmente, eu preciso pagar para ter o pastor Ricardo comigo, porque é um tempo que é tão bom e tão gostoso, conversando sobre as coisas na Palavra de Deus, na vida com o pastor Ricardo. Tinha algumas vezes que tinha oportunidade para abrir mais nossas vidas, uma ou outra. Eu considero hoje o pastor Ricardo um dos meus melhores amigos que eu tenho, um dos meus irmãos na fé, que eu posso... Olha, eu nunca ligo três horas da manhã, mas se for necessário eu sei, que eu posso ligar ele a qualquer hora. A experiência dele é muito bom, o conhecimento dele é muito bom. Nesse tempo também, no nosso ministério em Santa Vília, ele não foi uma pessoa que quer saber que nós somente podemos fazer por ele. Ele é uma pessoa também que ajuda as outras pessoas, em vez de no glória ao Senhor Jesus Cristo, quando Jesus está enviando ele, não só neste lugar, por um pastor, para enviar as pessoas, ajuda na escola da Bíblia, ou vai fazer uma obra manual, que ele já fez muito, o ministério, o judano faz a reforma no ministério, envia muitas pessoas para ajudar também. Gente, isso não é comum, isso não é comum para os pastores, para as irmãs em Cristo, normalmente eles querem abençoar o lugarzinho deles. Mas o pastor Carlos não é assim. Então, eu estou muito feliz que eu estou aqui com vocês. Realmente, vocês já estão juntos, porque o pastor Carlos já está enviando ajuda, já está entendendo, conhecendo o nosso ministério, mas com o irmão, com o amigo, com o pastor, com a guerra espiritual que nós temos hoje em dia, eu estou muito mais abençoado, que eu já fiz, que eu fiz alguma coisa, isso não é comparado com a benção que eu recebo do pastor Carlos. Então, eu agradeço muito o meu irmão. Amém. Depende de Deus. A benção, a benção, a benção, ele, é a benção dele, é a obra dele. Depende de que vocês, oram por seu pastor, oram por um amigo, porque não é, no dia nós estamos na igreja, na história que Deus está trabalhando, em todo momento é precioso. Jesus está lutando, mora logo, logo, esse é um momento, um momento grande para o trabalho por Senhor Deus. E nós temos um irmão, no pastor Carlos, que está fazendo isso. Então, fico no oração próprio por seu pastor. Amém? Amém. Deus te abençoe o Senhor. Boa noite, irmão. Boa noite. Amém. Bom, para mim é uma grande, grande privilégio poder falar do pastor. Nós nos conhecemos lá em 2011, mais ou menos, no meu primeiro acampamento lá em Miami, a apresentação não foi tão atrativa assim, porque ele estava vestido de diabão lá no superfície, né? Vestido de diabão, tocando terror pessoal. Mas, desde lá para cá, uma das outras pessoas que não nos veem mais. Pastor, isso é uma grande bênção, né? Não só na minha vida, quanto no meu casamento. São várias e várias histórias, o pastor já nos socorreu de madrugada, né, pastor? Meu carro abençoado, quase mostrada, César estragou aqui pertinho, quatro horas eu venho o pastor me acolhendo, né? Conselhos no casamento, o pastor já... São tantas coisas, são tantas coisas que... É difícil, realmente, a gente encontrar um pastor como um senhor. né, a gente... Converte, a gente... Eu sou bem próximo do filho do senhor, do Natan, e a gente troca umas ideias de vez em quando, né, a respeito de pastor. Né, encontrar pastores que realmente cuidam de pessoas, hoje em dia, né, é muito difícil, muito difícil. Né, e o pastor Ricardo, é um desses. Né, eu me sinto privilegiado, né, de poder estar um pouquinho próximo, né, do senhor, poder ver um pouco do exemplo que o senhor já passa pra mim, né, pra minha esposa, seja aqui no seminário, ou seja, nos tempos que nós temos de lazer, no churrasco, a gente sempre faz aí com o pessoal do seminário, ou em outras programações. Né, mas só tenho que dizer que o senhor é uma grande bênção na minha vida, né, o senhor é um grande exemplo na minha vida de dedicação, de amor pela obra, de amor pelas pessoas, é um grande exemplo também pelo seu casamento. Eu me espelho no senhor também, eu tenho me espelhado no senhor, e eu só gostaria de agradecer, isso, eu gostaria de agradecer, porque o senhor tem participado muito na minha vida, né, o senhor tem influenciado muito sobre a minha vida da Patrícia, é uma conselheira, não, é um conselheiro muito sábio, o admiro muito, então só louco a Deus, e agradeço, né, por ele ter colocado o senhor, né, pra passar no meu caminho, pra que eu possa, pra que eu pudesse aprender muito com a vida do senhor, né, e espero que nós possamos, né, caminhar juntos, espero estar na obra também, junto com o senhor, ajudando e auxiliando, né, e as minhas orações, é pro senhor, né, se manter firme, possa, né, trazer mais frutos, e se continuar sendo bênção, não só na minha vida, mas na vida de todos, né, né, certamente temos muitos a agradecer a Deus, por esse homem, que um dia realmente aceitou o chamado, e graças a Deus, está no nosso meio, fazendo muita diferença, com o mundo grande, começou a instituir, por tocar com Deus, graças a Deus, vai abençoar muito mais ainda, amém, é, obrigado, pastor Ricardo, porque, ouvindo a voz de Deus, a mente, aceitado o seu chamado, né, é, realmente, vamos colocar de pé, cantar, eu tenho um chamado, só na minha vida, Rowán, rapaz, que, vale a pena, se terminar, se terminar, muito bom, essa bom tchau, sino bar, que, aqui, confio, que, Amém. 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 Vamos cantar a última. A última canção dessa noite é Deus Eterno. Amém. 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 O amor do meu ser é contigo, está, Senhor, minha adoração te dá. Amém. Amém.